11 vitaminas e suplementos para a dor nas articulações A dor articular é uma condição crônica bastante comum. Estima-se que 68% da população mundial com mais de 35 anos sofram de dor articular, e dentro desse grupo, 73% são mulheres. A dor nas articulações está intimamente ligada a doenças reumáticas como artrite e artrose. Apenas 1% da população sofre de artrite reumatoide, mas está é apenas uma das mais de 100 formas como artrite pode se manifestar, tornando o diagnóstico precoce nem sempre simples. O pior é que o tratamento para a dor articular geralmente é apenas sintomático, o que leva à progressão da condição até a necessidade de cirurgia ou a incapacidade do indivíduo. Além disso, os medicamentos para a dor articular frequentemente causam outros danos. No entanto, é possível tratar a dor nas articulações de forma natural, reduzindo o consumo de anti-inflamatórios não esteroides e corticosteroides no tratamento da artrite. Continue assistindo para descobrir como tratar a dor nas suas articulações de forma natural, que médico você deve consultar e como a vitamina D pode estar relacionada à sua dor. Antes de mergulharmos profundamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as nossas atualizações. O que é dor nas articulações e como identificar? As articulações são as partes do corpo que permitem a mobilidade. Elas são formadas por ligamentos, cartilagens, músculos e outros tecidos. Quando algum desses tecidos se lesiona ou enfraquece, as articulações inflamam e dói. A dor articular pode variar de leve a grave. Às vezes, pode ser incapacitante e, em casos muito graves, pode causar deficiência ou redução da mobilidade devido aos danos nos tecidos. Outra característica da dor articular é que pode ser constante, latejante ou aparecer e desaparecer dependendo do tipo de atividade física da pessoa. A articulação também pode sentir-se rígida, quente e com sensação de ardor. Em alguns casos, a articulação também pode fazer barulho. As articulações mais afetadas pela dor são tornozelos, joelhos, quadris e mãos, embora isso varie de acordo com o tipo de atividade física e a frequência dos movimentos realizados pela pessoa. A coluna, ombros e cotovelos também podem ser afetados. Quem está mais em risco de dor nas articulações? As pessoas com maior risco de sofrer de dores e desconfortos articulares são aquelas que tiveram lesões anteriores nas articulações ou cirurgias, bem como aquelas que têm condições médicas crônicas que afetam as articulações, como artrite. Aqueles que fazem uso excessivo e abusivo de um grupo muscular também podem sofrer de dor articular, assim como aqueles que praticam esportes ou têm trabalhos que envolvem carregamento de peso ou outros esforços musculares. Pessoas com sobrepeso podem ter maior risco de dor e lesão nas articulações que suportam o seu peso, como quadris, joelhos e tornozelos. Pessoas mais velhas também são mais propensas à dor articular, pois com o tempo as articulações se desgastam e enfraquecem, perdendo parte de sua capacidade de resistir ao peso, tornando-se rígidas e aumentando o atrito entre seus tecidos. A falta de vitamina D pode causar dor nas articulações. A vitamina D é uma das vitaminas mais importantes para o corpo humano, pois está envolvida em processos como a fixação de cálcio nos ossos, síntese de DNA e regulação do humor. De fato, a deficiência de vitamina D pode causar condições ósseas como osteomalácea e osteoporose. No caso da saúde articular, descobriu-se que a deficiência de vitamina D pode causar dor nas articulações, conforme um artigo publicado pelo Hospital Zadrar da Índia. De acordo com a publicação, a dor articular devido à deficiência de vitamina D está associada à fraqueza muscular, bem como ao enfraquecimento dos ossos e cartilagens devido à falta de cálcio, afetando também a capacidade de regeneração óssea. A relação entre a deficiência de vitamina D e dor articular ainda está sendo estudada, mas os pesquisadores apontam que não apenas pode causar dor nas articulações, mas também está associada à artrite crônica. 11 vitaminas e suplementos para dor nas articulações Número 11 – Cúrcuma A cúrcuma contém um composto chamado curcumina, que tem sido demonstrado como eficaz no alívio da dor e da inflamação, com uma ação tão potente quanto a do ibuprofeno. Além disso, também possui ação antioxidante e antilipêmica para a saúde geral. Tomar cúrcuma diariamente, seja na forma de chá com as refeições ou na forma de suplementos, pode ajudar a reduzir a dor nas articulações e aliviar a inflamação, ao mesmo tempo em que protege os tecidos articulares da oxidação celular. Número 10 – Óleo de borragem O óleo de borragem é um extrato obtido das sementes de borragem. Seu conteúdo de ácido linoleico favorece a saúde articular ao reduzir a inflamação e promover o alívio da dor. Tomar um suplemento de óleo de borragem pode melhorar os sintomas da artrite e reduzir as doses dos medicamentos para dor e inflamação. Número 9 – A SU O abacate e a soja são combinados no tratamento da inflamação e da dor articular graças aos seus ácidos graxos, que se combinam na proporção de 2 para 1 em um suplemento conhecido como a SU. Este composto inovador permite tratar e aliviar a dor articular de forma mais eficaz e com menos efeitos colaterais do que os medicamentos do tipo AINS e corticosteroides. O tratamento com a SU não apenas alivia a dor articular, mas também protege a cartilagem, evitando sua degeneração e a redução dos marcadores da inflamação. Consulte seu médico sobre a possibilidade de tomar este suplemento como parte do seu tratamento e se é necessária a prescrição médica em sua região. Número 8 – Unha de gato A unha de gato é uma planta utilizada na medicina tradicional devido a sua ação anti-inflamatória. É comumente usada para o alívio da dor e da inflamação articular causada pela artrite e osteoartrite. Geralmente é consumida na forma de extratos ou suplementos. 7 – Glucosamina É o suplemento vitamínico mais comum para aliviar a dor articular de forma natural, pois faz parte da estrutura do cartilagem e pode ajudar a repor parte da glicose perdida, retardar a perda de cartilagem e reduzir a rigidez e o inchaço. Número 6 – Condroitina A condroitina faz parte do tecido da nossa cartilagem e dos ossos, e tomar suplementos de condroitina pode ajudar a manter o colágeno das articulações, reduzindo o impacto dos movimentos e prevenindo o desgaste e, por sua vez, a dor. Vitamina número 5 – Ácidos graxos ômega 3 O ômega 3 tem ação anti-inflamatória e antioxidante, favorecendo a saúde articular ao reduzir a inflamação e o dano oxidativo nos tecidos das articulações. Esse suplemento pode ser obtido através da alimentação, com o consumo de alimentos como peixes gordurosos, nozes e suplementos de óleo de peixe. Mas muitas vezes a suplementação ainda é necessária para completar a necessidade diária desse nutriente. Por isso deixamos um link na descrição onde você pode achar o ômega 3 com um preço especial para quem assiste o Saúde todo dia. Confiram! Número 4 – Metilsulfonometano ou MSN Este composto contém enxofre, um químico natural que ajuda a melhorar a circulação sanguínea ao expandir as paredes arteriais e melhorar o tecido, o que contribui para o alívio da inflamação e da dor nas articulações. Você pode obter mesmo através da ingestão de alimentos como frutas, carnes e grãos, mas também pode tomá-lo na forma de suplementos. Número 3 – Bosvelia A bosvelia, também conhecida como incenso indiano, é uma planta da qual se obtém um extrato capaz de aliviar a dor e a inflamação articular. Por isso, é frequentemente usada no tratamento dessas condições. 2 – S-Adenosilmetionina S-A-M-I Este composto é produzido naturalmente pelo fígado. Tomá-lo como suplemento pode ajudar a diminuir a inflamação e a dor, sendo uma boa opção para aqueles que não podem tomar medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, pois tem uma ação muito semelhante. Além disso, este composto pode apoiar na reparação dos tecidos cartilaginosos. Número 1 – Chá verde O chá verde é rico em antioxidantes. Um destes compostos do chá verde é o galato de epigalocatequina, o qual possui uma poderosa ação anti-inflamatória que ajuda a diminuir os processos inflamatórios no organismo, aliviando os sintomas da artrite e outras formas de desconforto articular. Consumir chá verde ou chamacha pode auxiliar no tratamento da dor articular. No entanto, os suplementos de chá verde são mais eficazes, pois contêm uma porcentagem maior do galato. Causas da dor nas articulações As articulações podem doer por diferentes motivos, embora as mais comuns estejam associadas a lesões e doenças que afetam a saúde articular. Entre estas, destaca-se a osteoartrite, que ocorre quando a cartilagem se desgasta, tornando a articulação rígida. A artrite reumatoide é outro tipo de artrite que causa dor e deformidade nas articulações, sendo mais comum nos dedos e pulsos, e é uma condição crônica. A gota é um tipo particular de artrite que ocorre quando os cristais de ácido úrico se acumulam nas articulações, causando inchaço, vermelhidão e dor. Os ataques são repentinos e ocorrem com mais frequência em pessoas com níveis elevados de ácido úrico. A bursite ocorre quando uma articulação é usada em excesso, como ao fazer exercícios. Outras condições que também podem causar dor articular incluem alguns tipos de infecções virais, já que a febre e dores no corpo podem fazer com que as articulações inflamem e doam. A tendinite, uma condição na qual os tendões se inflamam, também pode causar dor nas articulações do grupo muscular afetado. Quando procurar um médico? Sempre que houver dor nas articulações, é importante consultar um médico, especialmente se a dor não desaparecer após alguns dias, mesmo com o uso de analgésicos, ou se for crônica. Os casos de artrite não podem ser identificados ou diagnosticados sem avaliação médica e estudos de exploração, tanto em sangue quanto em imagens da área afetada. Existem mais de 100 tipos de artrite, bem como outras variedades de lesões que podem causar dor articular. Portanto, ter uma dor que não cede, repete-se e apresenta inflamação requer uma avaliação médica. Outros sintomas que devem levá-lo a uma avaliação médica são o inchaço e a rigidez da articulação, sensibilidade e vermelhidão da área, especialmente se a sensibilidade for tão extrema que você não tolera o peso dos lençóis ou o atrito das roupas. Quando há redução da mobilidade, dificuldade para se movimentar e realizar tarefas diárias, você também deve consultar um médico, especialmente se a dor se tornar incapacitante. Se você não consegue andar ou anda com dificuldade, ou se os episódios de dor e inflamação se repetem várias vezes por mês, a que médico especialista você deve recorrer? Um médico clínico ou geral pode fazer uma avaliação inicial das articulações e prescrever analgésicos, além de solicitar alguns estudos de exploração. No entanto, é importante marcar uma consulta com um reumatologista. Os reumatologistas são especialistas em dor articular e em doenças que envolvem articulações, ossos e músculos, especialmente artrite e suas diversas formas de apresentação. Como a artrite é uma doença difícil de diagnosticar, um médico reumatologista é o especialista mais qualificado para isso. Uma vez que você tem um diagnóstico, é possível que seja encaminhado a um ortopedista para obter suporte na articulação, especialmente se ela estiver degenerada. Em qualquer caso, uma vez que você tem um diagnóstico, é provável que também precise de uma avaliação com um fisiatra para iniciar um tratamento terapêutico com um fisioterapeuta para melhorar a mobilidade da articulação afetada e aprender a lidar com a dor. A dor articular é uma condição que requer cuidado e tratamento médico. Suplementos naturais podem ser de grande ajuda no tratamento da dor articular, especialmente para aqueles que não podem tomar analgésicos não esteroidais e para aqueles em que o uso crônico de corticosteroides pode representar um risco para sua saúde geral. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta este vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos para que eles também saibam sobre 11 vitaminas e suplementos para a dor nas articulações. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e confira os links na descrição. Tchau! 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 Obrigado.